Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável. O assunto de hoje é um assunto muito interessante e eu vou descobrir junto com vocês a respeito dele. Nós vamos falar de biológicos, esses bioinsumos que estão colocando o Brasil na ponta dessa discussão mundialmente. Como eu não sei desse assunto, eu chamei quem sabe. Eu vou conversar com o Rafael Garcia, que é o CEO e é o fundador também da Agrobiológica, uma empresa da Holding Crop Care. Seja bem-vindo, Rafael. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo ótimo. Será um prazer falar sobre insumos, tirar dúvidas. Estou à disposição. Não só do nosso produtor, do nosso telespectador, como minhas também. Tem várias, vou começar aqui pelo básico. Quando a gente fala de insumos biológicos aqui no Brasil, tinha uma discussão, principalmente aqui em Brasília, quando foi a aprovação da legislação a respeito de riscos de perder controle, de fazer alguma coisa que, de repente, não tivesse exatamente a fiscalização necessária. você pode falar um pouquinho para nós a respeito de, primeiro, como começou isso, como é que o Brasil começou a usar, como é que a gente está na ponta desse uso de biológicos e essa discussão, esse tabu a respeito da fabricação desses biológicos. Vamos lá. O Brasil está passando pelo maior movimento da sua história de redução de uso de ferramentas químicas através do uso intensivo de produtos biológicos. Isso é um fenômeno mundial, não existe esse fenômeno no resto do mundo, não só através de produtos biológicos formulados, aqueles que eu compro e uso diretamente na minha lavoura, mas, principalmente, por aqueles produtos biológicos produzidos na própria fazenda. E tenho muito orgulho de ser pioneiro nessa história, porque nós começamos a fomentar isso em torno de 2013, com o surgimento da licovéride parmígera, era uma lagarta que você não tinha controle, faltou agrotóxico no mercado, e vimos como a produção de um farm, de um inseticida biológico, ou seja, um inseticida natural, controlaram essa lagarta. E, com isso, a gente conseguiu mostrar para o produtor que era possível fazer. E nós fomos avançando, ano após ano, faz 11 anos isso já, uma tecnologia, e hoje você tem milhões de hectares de agricultores produzindo seus produtos microbiológicos dentro da sua própria fazenda, e tendo um sucesso agronômico relevante, redução de custo muito relevante, algo em torno de 60% de redução de custo, sabe? E, consequentemente, reduzindo os dequímicos. E isso chamou a atenção, e acabou parando no Congresso Nacional, e eles estão buscando regulamentar essa atividade. Olha só, eu não tinha ideia de que tinha começado há tanto tempo. Você falou 2013, nós temos 2024, e, para mim, era uma novidade. A gente sabe que o uso de biológicos no Brasil tem uma incidência maior do que no restante dos países, mas sabe o que a gente pensa? A gente está num país tropical, aqui tem muito mais praga, porque é normal, aqui não neva para matar o bichinho, então a gente tem o ano todo o fungo, tem umidade, tem, enfim, por conta do nosso clima. E aí, para mim, que essa pegada dos biológicos, ela tinha vindo por uma questão ecológica, e você me trouxe que ela veio por uma questão de mercado. Super interessante isso. Você tem dois movimentos. Um movimento de mercado muito grande, ou seja, a partir de 2013 chamou-se a atenção muito as ferramentas biológicas, devido ser a questão da licoverpa. E também um consolidado de conhecimento gerado nos estudos de pesquisa pelas empresas de todo esse período. Você tem um fator cultural fantástico. Você tem um grande número de agrônomos, jovens como eu, como se chama assim, que tiveram controle biológico na escola. E eles assumiram a liderança das fazendas, das fazendas, dos grupos familiares. Então, para essa liderança jovem, que está à frente do agronegócio brasileiro, ele viu controle biológico na carteira, na sala de aula. Então, não é uma novidade, sabe? Então, essa mudança cultural foi muito importante. Ou seja, uma evolução mesmo profissional dos agricultores brasileiros. Não, superinteressante. Isso é uma coisa que a gente vê. Você tocou num fator, porque eu sou advogada especialista em meio ambiente. E até hoje, diversas universidades de direito não têm a cadeira de direito ambiental. É uma reclamação, porque o mundo não fala em outra coisa, mudança climática, questões todas de impactos ambientais, enfim. E não temos a cadeira de direito ambiental em todas as universidades. Veja como é transformador isso, né? Mas, assim, eu estava vendo quais seriam os próximos passos. Então, nós temos hoje... Já existe, a gente sabe que a lei vem depois para regulamentar uma coisa que a sociedade já usa. Qual está sendo o principal gargalo? Por que a gente não usa mais biológico? Tem risco? Vamos lá. Em 2009, um decreto, então, presente Lula, permitiu que os produtores fabricassem seus bioinsumos nas fazendas. Isso, nós transformamos isso em tecnologia. Hoje, nós temos máquinas modernas, toda uma estrutura de serviço, profissionais, geração de conhecimento, para fazer com que o produtor faça na sua fazenda de forma muito bem feita. E ouso dizer que, com qualidade comparativa com a indústria. Muito bem. Com a nova lei de agrotóxicos, tiveram um erro histórico no Brasil de inserir na nova lei de agrotóxicos os bioinsumos. Então, essa, acho que é uma correção que precisamos fazer com a lei de bioinsumos, que está em discussão na Câmara. Ela já teve uma fase no Senado e agora está em discussão na Câmara. Nós temos uma associação, que é a BINS. Eu tenho o prazer de ser vice-presidente dela. E nossa associação, ela conseguiu costurar o apoio num texto de consenso de mais de 50 instituições, que leva uma proposta consensuada, quando falo de instituições, de todas, praticamente, as associações de produtores do Brasil, com diversos grupos empresariais. Levamos uma, junto ao Ministério da Agricultura, uma proposta de consenso para os biinsumos e o principal ponto, que o bioinsumo não é agrotóxico. Quando eu vejo o bioinsumo de forma diferente, eu consigo trazer políticas públicas para fomentá-lo, fomentar seu uso, mecanismos públicos de financiamento, mecanismos privados de financiamento. Eu abro um espaço para o mercado vir atuar na forma de créditos de carbono. O que eu estou evitando de pegada de carbono na minha área, na minha propriedade? Então, essa separação do que o insumo para o agrotóxico, ela é importantíssima e fundamental. Tem um aspecto legal que antes que nos daria muita autonomia, que é a derrubada do veto. Veto 65, está em pauta no Congresso. O direito do produtor em lei, produzir seus próprios micro-organismos, estava numa lei de autocontrole, o Bolsonaro vetou essa lei. Por equívoco, compro uma orientação, não posso julgar, mas está no Congresso hoje. E se a gente consegue derrubar esse veto, hoje você ampara de forma legal esses milhões de hectares que podem vir caso não tenha uma regulamentação nesse sentido. Tá, mas deixa eu te perguntar o seguinte, eu entendo que a maior discussão que gira em torno disso, inclusive dessa produção on-farm, dos seus próprios biológicos, é a perda de controle. Como é que a gente fiscaliza? Eu tenho 7 milhões de propriedades rurais no Brasil, como é que a gente faz essa fiscalização da segurança ou dessa... Porque eu entendo que esse autocontrole é o modelo que vem aí, hoje a gente tem várias formas tecnológicas de fazer os relatórios, os reportes, mas eu entendo que o Brasil é muito diverso, nós temos aí um norte com produtores mais isolados, que têm menos acessos, e se isso for liberado, e aqui, para a gente quebrar de fato esses gargalos que existem, não tem o risco disso sair do controle? Eu vou falar uma bobagem, talvez, mas de eu fazer uma superpopulação de joaninhas que vão sair comendo coisas que não deveriam por aí pelas minhas fazendas do meu vizinho? Não, não temos esse risco. Existem mecanismos muito tranquilos, por exemplo, hoje você tem profissionais habilitados. Você não tem uma lavoura comercial hoje no Brasil em 2024, sem um geragrônomo, não existe. Então, é muito simples, você tem um responsável técnico. O geragrônomo é um, eu falo como agrônomo, mas pode ser o biólogo, pode ser o engenheiro de bioprocesso, você tem os conselhos regulamentando isso. Então, não veja um risco, você vê, tem que eu acredito que tem uma responsabilidade técnica importante, um autocadastro junto ao Ministério da Agricultura, hoje nós temos a ferramenta, nós temos aqui, você coloca, eu vou só geolocalização, o Ministério da Agricultura, estou produzindo aqui, esse aqui é o responsável técnico, eu estou produzindo esses, esses, esses micro-organismos. Então, extremamente simples, a gente ignorar o que a tecnologia hoje, por exemplo, um sistema online, que o produtor possa imputar o que ele está produzindo, extremamente simples, estão criando alguns bichos de sete cabeças que não existem. A produção é simples, a produção é segura, e os micro-organismos que nós produzimos nas fazendas são os micro-organismos que já são usados no campo, são os produtos formulados na indústria. Tá, não, faz todo sentido. Inclusive, se a gente for fazer um paralelo com os químicos, para aplicar o químico, também preciso do formulário lá, do laudo do agrônomo, me dando esse ok, dizendo a dose, como aplica, que tipo de químico, não seria diferente, esse profissional atenderia esses fabricantes, entre aspas, de bioinsumos, para ter essa segurança, é isso? Hoje, para a gente ter uma ideia, os produtos biológicos, eles já são isentos de receituário agronômico, de tão seguro que eles são. Então, hoje, qualquer produtor não precisa de um receituário agronômico. E os produtos que nós vamos produzir nas fazendas são os mesmos produtos. Então, o risco daquele micro-organismo fugir do controle, não há, porque ele passa por um crivo do Ministério da Agricultura, Anvisa e Ibama de que aquele micro-organismo ele é seguro, tanto que ele é produzido em uma fábrica, tanto que ele é produzido em uma fábrica na fazenda. Claro, uma fábrica mais simples, com critérios, com qualidade, mas é uma mini-fábrica. E o grande diferencial dos biológicos, entrando aqui na própria questão ambiental, que é uma fábrica limpa. Você não tem resíduos numa fábrica de bensumos, seja ambiente urbano, seja ambiente rural, então você não tem risco ambiental numa produção dessa. Então, seja uma estratégia extremamente segura, com uma escalabilidade muito grande e por isso que muitas vezes tem uma resistência do mercado, porque realmente o One Farm impactou o mercado. Hoje, a redução de custo no ProTour é muito relevante. É isso, e vai gerar realmente uma reviravolta, não sabemos como isso, quão autônomos esses produtores podem ficar. Eu vou te perguntar, depois do intervalo, a respeito de como o produtor que tem interesse em produzir bioinsumo, como é que ele, por onde ele começa a olhar, enfim, e aí saber o papel de vocês nesse processo todo, mas depois do intervalo. A gente já volta, você que está nos acompanhando, fica aí e a gente volta rapidinho. Estamos de volta com Ação Sustentável falando de bioinsumos. E eu já perguntei para o meu especialista aqui e se eu não posso criar uma superpopulação de joaninha que vai sair comendo a produção de todo mundo. A gente tem esse medo de sair do controle, eu não sei, um fungo, enfim, é uma coisa que eu entendo que talvez, Rafael, e é por isso que eu estou conversando aqui, gente, com o Rafael Garcia, CEO e fundador da Agrobiológica, que é da Holding Crop Care, para esclarecer a gente a respeito desse tema. E eu acho, Rafael, que eu não sou a única que tem essa insegurança. por isso que a gente tem realmente que esclarecer não só o próprio produtor rural como a população. E aí eu queria saber o papel da Agrobiológica nisso. Como que vocês ajudam esse produtor? Como é que funciona? Vocês têm um sistema? Explica para a gente, por favor. A Agrobiológica, ela foi pioneira em entender que o produtor, ele precisava de um suporte técnico para poder produzir seus próprios insumos. Então nós somos pioneiros nisso. Então hoje um produtor que ele acessa a Agrobiológica, ele tem um desafio agronômico e nós vamos buscar dentro das ferramentas biológicas que nós temos, por exemplo, bactérias ou fungos, para ajudá-lo. Então, por exemplo, tem um cliente que tem desafio de controle de nematóides na sua propriedade. Nematóides são larvas que ficam no solo que atacam a raiz das plantas. Hoje é uma dos principais gargalos da produção em áreas arenosas ou no centro-oeste brasileiro como um todo é o controle de nematóides. Muito bem, então nós entendemos o produtor, entendemos qual é o tamanho dele, qual é a capacidade produtiva que ele precisa na fazenda dele para produzir as suas próprias bactérias ou seus próprios fungos para controlar esse nematóide na sua lavoura. Isso pode ser usado para controle de lagartas, controle de sugadores, doenças foliares nas plantas. Então nós montamos uma estrutura produtiva no produtor, qualificamos esse produtor, qualificamos os funcionários desse produtor para que ele consiga produzir com qualidade e depois fazemos análise de qualidade desse que a gente chama de multiplicado. Então o produtor produz, nós temos laboratório próprio, nós temos laboratórios esparramados no Brasil inteiro, nós treinamos laboratórios para poder fazer essas análises e o produtor ter a segurança do que ele está produzindo na sua fazenda tem a qualidade que vai garantir o controle eficiente na sua lavoura. Então não é só vender, é você entender a demanda do produtor, investir, estruturá-lo e dar todo o conhecimento técnico necessário para ser bem feito. Não, excelente. E aí vocês têm um sistema para ele tirar dúvida no meio do processo, por exemplo, primeira pergunta, e a segunda, como vencer as dimensões de um país desse tamanho? Vocês atendem o Brasil inteiro? Conseguem chegar? Olha, nós temos clientes hoje do Rio Grande do Sul ao Roraima, tranquilamente, do Rondônia a Mossoró, Rio Grande do Norte. Então, a tecnologia de produção na fazenda, ela te dá escalabilidade para avançar em clientes pequenos, médios ou até muito grandes. Nós temos hoje produtores que têm uma capacidade produtiva de 80 mil litros por dia de produtos biológicos, faz aplicação com o avião e é interessante, os produtos biológicos, eles vão atuar muito melhor preventivamente do que quem chama de efeito de choque. Então, toda vez que o produtor rural usa produtos biológicos com uma alta intensidade, que a gente chama de manejo inundativo, e preventivamente, ele tem uma redução de uso de químicos muito grande. Isso é redução de custo ao produtor, redução de impacto ao ambiente, exposição ao trabalhador rural. Então, é um círculo virtuoso que não tem porquê o poder público vir contra, sabe? É até difícil de entender isso. Todos ganham. É um ganha-ganha, não, de fato, quando a gente olha por esse ângulo, a gente percebe que, inclusive, você consegue parar de usar os químicos ou fazer um consórcio quando precisar, eventualmente, deu algum tipo de problema, você faz um consórcio, você não precisa ter nenhum tipo de radicalidade, mas, com certeza, você diminui significativamente o uso de químicos. E um movimento que eu estou vendo àquelas indústrias que só produziam químicos passando para os biológicos também, porque elas perceberam que elas não vão sobreviver só com os químicos, certo? Exatamente. Você tem todo um movimento das grandes multinacionais, que são hoje cinco, seis no mundo, estão vindo para os biológicos por entender não só a limitação das ferramentas químicas, e entender que o biológico ele vem para ajudar a estruturar uma nova agricultura. Nós acertamos muito nessa nova agricultura. Quando você vê esses grandes grupos multinacionais investindo em empresas de biológico, comprando empresas de biológico, você vê que essa nova agricultura ela está já a caminho. Então, você vai ter todo um movimento de redução, de substituição no primeiro momento de químicos por biológicos e uso dos químicos nos momentos mais críticos. E o Brasil vai liderar esse processo, porque no Brasil isso é possível, porque você tem uma questão climática que permite avançarmos em ferramentas biológicas. Nos climas temperados, isso vai acontecer de forma muito mais lenta. A agricultura de base biológica é uma agricultura muito típica de agricultura tropical. É a nova agricultura do mundo. A gente percebe que lá tem neve que mata bichinho, aqui não tem neve que mata bichinho, então a gente precisa lidar e pegar esse limão e fazer uma limonada, que é o que a gente tem feito. Você já tem feito algum tipo de cálculo de diferença de impacto, por exemplo, em emissões? Falar em impacto e emissões, a gente tem alguns... Ele é complexo, mas é muito bacana. Em cana-de-açúcar a gente consegue uma redução de, por exemplo, até 40 quilos de nitrogênio por hectare. E se a gente pensar na produtão rural hoje, você tem os dois grandes fatores de emissão, três, vamos chamar assim, é o uso de calcários, que libera o carbonato, CO2, você tem a ureia, que é muito demandada em energia, e você tem o óleo diesel. O óleo diesel ainda precisa movimentar nas máquinas, então é racionalizar as máquinas. O calcário ainda é um desafio muito grande, eu preciso de cálcio, magnésio, na minha lavoura. Mas o nitrogênio nós estamos conseguindo racionalizar de forma bastante intensiva uma economia de 40 quilos de nitrogênio por hectare. Quando você vai numa usina de cana, quando você vai num grande produtor de cana, essa quantidade é expressiva. E isso pode ser transformado, no caso de cana, em sebios, ou seja, o carbono que a usina economiza usando uma fixação biológica de nitrogênio pode ser transformado em carbono e esse carbono remunerar o agricultor, no caso a empresa rural. Então em cana é muito mais tangível isso. Já na cultura de grãos é um pouco mais difícil. A gente vê na questão dos sebios que é um exemplo de mercado regulado de carbono, onde aquele que vende combustível fóssil tem que compensar comprando sebios de quem produz o biocombustível, o etanol, e essa fixação de nitrogênio ela passou a ser mais difundida quando o Cebil passou a valer dinheiro. Então é o que a gente fala, é só remunerar a questão do impacto positivo ambiental que a coisa funciona, é lei de mercado. E a pergunta vem exatamente nesse sentido, é caro eu fazer uma modificação, uma transição de uso de químicos para biológicos? Não é caro, hoje é muito mais você, o nosso papel é como é que viabilizar a operacionalização nas fazendas e nessas usinas da aplicação dos biológicos. E não é difícil, o agricultor brasileiro é extremamente versátil, ele sobreviveu dessa forma, o mercado selecionou os agricultores que são versáteis, então não é um desafio você fazer essa operacionalização no campo, então é bastante factível, então hoje o gargalo é a tomada de decisão do agricultor, eu quero me envolver nessa nova agricultura, estou aberto a fazê-la, hoje você tem todo um ferramental para fazê-la. E quando ele toma essa decisão, ele tem algum tipo de prejudicialidade por ter usado químico a vida toda? Você falou que nos grãos ali era mais difícil de mensurar, na cana é mais fácil de ver esse impacto, nos grãos a gente ainda está caminhando, eu planto soja e eu uso todos os químicos na soja, quando eu for mudar o planto, vou falar de milho porque a soja usa bastante plantio direto, já está mais, tem os inoculantes, mas a questão do milho, eu estou plantando lá e eu sempre usei o químico, eu tenho alguma prejudicialidade em relação a trocar, eu preciso começar numa escala menor, qual que é o procedimento? Vamos pensar em, por exemplo, substituição de nitrogênio e até fósforo, onde tem bactérias que solubilizam fósforo desde áreas que já tiveram uso intensivo de fósforo no passado. Nós temos que ser coerentes, então o produtor deve iniciar com uma substituição de 10 a 20%, de 10 a 20 quilos por hectare, conhecer a tecnologia, ele vai tendo segurança e sabendo até onde ele pode avançar com qualidade, com racionalidade e conseguir com isso uma economia de custo relevante e depois conseguir mensurar isso é que hoje em milho você não consegue transformar em crédito de carbono, infelizmente, mas hoje o produtor consegue paralelo ao crédito de carbono ter uma redução de custo muito relevante, muito relevante, que já justifica o investimento, justifica a adoção da prática, né? Sim, sim, não, mas eu vou dizer que a gente não consegue crédito de carbono no milho, estamos ali, né? Na porta, porque a gente já está com essas metodologias em desenvolvimento, eu entendo que vai ser muito rápido a gente trazer isso para dentro da produção agrícola, só que também estamos no mesmo problema que vocês, os biológicos, a legislação do sistema brasileiro de comércio de emissões está se arrastando e não sai para que a gente tenha um mercado regulado, crie essa demanda e estimule esse desenvolvimento das métricas, enfim, mas a gente vai chegar lá, daqui a pouco a gente chega lá. Rafael, uma pergunta muito específica com relação a isso, eu posso errar? Se der errar, a gente está falando tudo bem, mas eu quero saber se der errado, o que pode dar errado? O que pode dar errado, casos bastante simples, hoje você na zona rural você tem a oscilação de energia, chuvarada, final de ano, novembro, dezembro, janeiro, você tem muita oscilação de energia, você está no meio de uma produção de uma bactéria ou de um fungo, por exemplo, e cabe a energia da sua fábrica, então ela para de oxigenar os sistemas e eu perco aquela batelada, então logo o micro-organismo de interesse que eu queria crescer, ele não cresce, então você pode descartar isso sinceramente na sua própria lavoura como uma água de pulverização, visto que você não tem risco ambiental nenhum, você tem até apenas nutrientes que estão ali que vão ajudar a lavoura ou descartar, por exemplo, numa fossa séptica, então o grande problema se der errado é você descartar aquela partida, vamos chamar assim, simplesmente isso. muito simples, muito melhor do que eu imaginava, eu já vou passar a olhar com outros olhos, eu confesso e acho que o nosso telespectador também, Rafael, muito obrigada pela sua disponibilidade, por ser tão didático, o Ação Sustentável está aqui para isso, a gente quer realmente fomentar práticas sustentáveis, mostrar que elas existem, que elas estão disponíveis e a gente vai deixar inclusive o seu link aqui embaixo para o produtor acessar se ele precisar de ajuda. Tá ok, posso dar um último recado? Claro, por favor. Então, primeiro, muito obrigado, é importante tirar essas dúvidas, a produção nas fazendas é algo que não é tão novo e ele está presente em uma porcentagem relevante da área agricultável brasileira. Faço o convite ao produtor brasileiro de conhecer essa nova forma de fazer agricultura e é uma agricultura voltada ao conhecimento. Venham, discutir conosco, vamos criar esse conhecimento junto e fazer o apelo às autoridades para a derrubada desse Veto 65, que ele é importante não só para um setor, mas sim para a sociedade. O Veto 65 ele faz bem à sociedade. Muito bem, fica aqui o pedido, Ação Sustentável e Utilidade Pública. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou, estamos aqui toda semana, eu te espero no Ação Sustentável sempre. Um grande abraço. Um grande abraço.